Abertura Você tem gratidão pelos amigos que Deus colocou em sua caminhada? Olá, bom dia! Que a paz de Jesus invada os nossos corações nesse instante. Sou Melissa dos Santos e começa agora mais um podcast Café com Espiritismo. Estamos na 12ª lição do livro Sinal Verde, do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. E iremos entrar em um tema muito importante, a amizade. Como o texto é muito rico, faremos diferente desta vez. Vamos dividir essa lição em dois episódios. Hoje leremos a primeira parte e na semana que vem terminaremos o texto. Amigos são como presentes de Deus, mas muitas vezes não damos a eles o real valor que eles têm. Não raro são os amigos que nos sustentam, nos apoiam e até nos levam no colo quando mais precisamos. Não raro também, os amigos são os que mais nos entendem. Sei que a amizade verdadeira é algo raro. Costumo dizer que há várias categorias de amigos. E nessas categorias vão desde os sazonais até os mais confiáveis. Há aqueles amigos para determinados momentos e aqueles para todos os momentos. Há os que passaram em nossas vidas e deixaram marcas de alegria em nossos corações. E também os mais especiais, que permanecem ao nosso lado sempre, mesmo que a distância física exista. O poeta Mário Quintana uma vez escreveu, A amizade é o amor que nunca morre. Nós gostamos de ter amigos, mas não podemos esquecer que nós também podemos ser e devemos ser amigos de alguém. E nessa linha de pensamento, cabe uma pergunta. Será que estamos sendo bons amigos? Será que sabemos cativar, sermos gratos por uma amizade? É justamente sobre isso que André Luiz vai nos falar hoje. O título do texto é Perante aos Amigos. E no trecho que leremos nesse episódio, André Luiz diz assim. O amigo é uma bênção, que nos cabe cultivar no clima de gratidão. Já nesta primeira linha, vamos fazer uma ligeira pausa. O que seria um clima de gratidão? Ser grato é, de acordo com o dicionário, um sentimento de reconhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra, uma espécie de dívida. É entender que sem aquela pessoa naquele momento, talvez a situação tivesse sido diferente. Nem tão alegre, nem tão especial, ou até mesmo que sem aquela pessoa naquele determinado momento, talvez nós não tivéssemos conseguido passar pela prova que tínhamos que passar. E aí, será que nós vemos com esses olhos? Será que nós nos lembramos de agradecer aos nossos amigos? E segue André Luiz no texto. Quem diz que ama e não procura compreender, nem auxiliar, nem amparar, nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles, deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Vamos parar hoje nesse trecho do texto. Até aqui, André Luiz deixou claro para nós que a amizade é uma via de mão dupla, onde devemos amar e sermos amados. Mas esse amor não é querer que o outro seja igual a nós, é respeitá-lo como ele é. Claro que, e André Luiz fala isso no texto, que a amizade não é cega. E cabe também ao amigo, às vezes, quando necessário, dar toques quando aquele que amamos está no caminho errado. Ciente de que dar toques não é impor ou querer viver a vida do outro. Como disse André Luiz no texto que acabamos de ler, mas vale repetir essa frase, Tem um texto de Emmanuel no livro Convivência, Psicografia de Chico Xavier que tudo tem a ver com a nossa reflexão de hoje. Emmanuel diz assim, De quando em quando, aqui e além, por vezes, aparece determinado obreiro do bem que se acredita capaz de agir sozinho. No entanto, a breve tempo, reconhece a própria ilusão. O Criador articulou a vida de tal modo que ninguém algo constrói sem a cooperação de alguém. Na Terra, há quem diga que amigo é alguém que nos procura unicamente nas horas de alegria e prosperidade, de vez que comumente se afasta quando o frio da adversidade aparece. Temos nisso, porém, outra inverdade, porquanto o amigo, ainda mesmo cercado de obstáculos, compreende os companheiros que se distanciam dele transitoriamente, entendendo que circunstâncias imperiosas os compelem a isso. Na condição de espíritos ainda imperfeitos, é certo que, em muitas ocasiões, não nos achamos afinados uns com os outros, especialmente no plano físico, nos momentos em que as nossas queixas recíprocas revelam-nos os pontos deficientes. E se soubermos reconhecer que todos temos provas a superar e imperfeições a extinguir, não experimentaremos dificuldades maiores para exercer a solidariedade e praticar a tolerância, melhorando nosso padrão de serviço e comportamento. Se instalamos na compreensão mais ampla, observamos que a amizade apenas sobrevive no clima da caridade que se define por prática do amor, de uns para com os outros. Amigos são alavancas de sustentação. Saibamos adquirir cooperadores e conservá-los, lembrando-nos de que o próprio Jesus escolheu doze irmãos de ideal para basear a campanha do cristianismo no mundo. Foi ele mesmo, o Mestre e Senhor, que certa feita lhes falou de modo convincente. Em verdade, não sois meus servos, porque vos tenho a todos por amigos de coração. Na semana que vem, refletiremos juntos sobre o segundo trecho deste texto de André Luiz sobre a amizade. Que assim possa ser. E até o próximo podcast Café com Espiritismo.